Para nós é muito importante estar ouvindo todo o mundo, todos os nossos stakeholders, os nossos partes interessadas e nesse trabalho, esse ano, é a primeira vez que nós estamos fazendo essas reuniões proativas de relacionamento para entendimento de quais são as prioridades de atuação e os principais pontos de melhoria que a EDP Excelsa tem aqui no Estado do Espírito Santo. Então, nós estamos falando com prefeituras, vamos falar com o governo, falamos com os bancos estaduais, estamos falando com o PROCON, estamos falando com grandes clientes e o objetivo aqui é entender o ponto de vista de cada um, levar isso para dentro da empresa, transformar isso em iniciativas de melhoria internas, fazer comparação dessas melhorias com as outras geografias, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil e depois também trazer, fazer isso um contacto e um intercâmbio direto com os nossos stakeholders. Pelo que eu pude constatar hoje, o relacionamento é muito bom. Esse é um dos municípios onde a gente tem o maior índice de desenvolvimento de novos projetos, seja na área de expansão em baixa tensão, residencial, como também na área industrial, não é? Sendo uma área aqui que está dentro do Sudene, obviamente nós vemos aqui um crescimento industrial e comercial muito grande e, portanto, o nosso objetivo é conseguir atender essa demanda de energia, seja da parte de geração, seja mesmo na parte de distribuição e atendimento ao cliente. Parece que esse é um dos grandes projetos que nós temos aí para esse ano e a informação que eu tenho aqui dos meus colegas é que nós estamos juntamente aqui com o município e com a empresa, porque Furnas é nossa parceira na área de geração, portanto, o relacionamento é muito bom e a ideia é estar exatamente atendendo e aumentando aqui a capacidade da qualidade de entrega de energia, não é? Sabemos que é uma área que tem também uma atuação muito importante no agrobusiness e que aí ainda temos alguns pontos de melhoria a fazer na qualidade da entrega de energia, obviamente que tendo mais um ponto aqui de entrega e de geração de energia, nos vai ajudar a reduzir o risco, não é? Nós sabemos que os últimos anos têm sido complicados em termos de fornecimento, risco de fornecimento, aumento do preço de energia, então, agora que esse risco baixou um pouquinho mais, interessa então viabilizar novos projetos para garantir que o município continua crescendo. Isso para nós é um ponto fundamental, aliás, o grupo EDP no mundo é um dos grandes precursores da energia eólica, nós fomos um dos primeiros grupos no mundo, uns 13 anos que nós começámos investindo em energia eólica, então hoje o grupo EDP é o terceiro maior grupo do mundo em energia eólica, nós estamos presentes em mais de 10 países, sempre que nos Estados Unidos somos um dos principais produtores de energia eólica. Aqui no Brasil nós estamos já em 3 estados, nós hoje temos no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós temos 3 parques eólicos e estamos construindo mais 3 parques no Rio Grande do Norte, ou seja, após um período em que de facto não teve muito atrativo os leilões de energia eólica, no final desse ano passado nós voltámos a crescer e portanto estamos já com 80 no sul e agora com mais 260, então nós temos próximo de 400 megawatts em desenvolvimento, desenvolvido em desenvolvimento no grupo EDP. Por outro lado, nós acreditamos ainda que o futuro do Brasil passa por uma maior diversidade na produção de energia, então cada vez mais nós acreditamos que vamos assistir a uma mudança da tendência das hidrelétricas para termoelétricas a gás. Eu diria que hoje o principal recurso que falta no Brasil é poder viabilizar projetos a gás para diversificar um pouquinho, porque assim, eólica a gente vê que está aparecendo, é óbvio que o eólica nunca vai ser uns 10, 15% da proporção total de produção de energia no Brasil, mas eu penso que estabilizará em torno de uns 4, 5%, mas o importante hoje é viabilizar projetos a gás. Obrigado. Obrigado.